Esse é meu parceiro, mano DJ, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Pena gosta de hoje, por isso ela tá safada Pena gosta de hoje, por isso ela tá safada Olha o tambor de 40 cantando bem firme na puça da tela Olha o tambor de 40 cantando bem firme na puça da tela Esse é meu parceiro, mano DJ, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Pena gosta de hoje, por isso ela tá safada Ela gosta de hoje, por isso ela tá safada Olha o tambor de 40 cantando bem firme na puça da tela Olha o tambor de 40 cantando bem firme na puça da tela Chaka 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 ch Boa, tchau.